E na internet, Paula, como é que repercutiu toda essa treina? Bom, vamos reperar alguns momentos que renderam comentários na internet. Então, antes mesmo do início do debate, manifestantes apoiadores do candidato Leonardo Péricles, da Unidade Popular, ostentavam ali uma faixa onde se lia, também é racismo quando negros são barrados no debate. E durante o debate foram muitos os comentários a respeito da falta de diversidade entre os entrevistadores. Preto Zezé, que é presidente da Cufa Brasil, comentou lá no Twitter o seguinte, olha, o pool de comunicação que organizou o hashtag debate na Band em 2022 não conseguiu achar jornalistas pretos ou é proibido mesmo? Olha, houve também o manifesto do Pablo Marçal e apoiadores do lado de fora da emissora em que ocorreram os debates. Acontece que no sábado a Procuradoria Geral Eleitoral, a PGE, concedeu parecer favorável a candidatura de Marçal, que está com aquele impasse lá depois da mudança de presidência do partido dele. E o que ele diz é assim, poxa, eu tenho 1% das intenções de voto em pesquisa, por que é que não me chamaram? Ele queria sim ter participado desse debate. Aí vamos para a internet, porque teve o momento em que a jornalista Patrícia Campos de Mello da Folha de São Paulo questionou como é que o Lula pretendia atrair o apoio do adversário Ciro Gomes em um eventual segundo turno. E aí, apesar dele dizer lá, o Lula que queria diálogo com o Ciro, ele foi dar uma cutucada no Ciro e disse pelo menos eu não fugi para Paris, Ciro. E aí o Ciro foi lá e respondeu, claro, você estava preso. O pessoal não perdoou, fez o print, legendou, enfim, e colocou lá na internet. O pessoal também notou a dobradinha no debate, uma nova dupla, a Simone Tablet e a Soraya Tronik. Olha lá o tweet, a Simone Tablet e a Soraya Sputnik resolveram formar a dupla Simone e Simária. Vão brigar e se separar assim que terminar as eleições. Então talvez não vá tão longe essa dupla, né? Num outro momento que também chamou atenção, a gente já trouxe aqui no Morning, foi quando o Felipe Dávila trocou o nome da Lei Maria da Penha por Lei Maria da Paz. A Gabriela Mansur, ex-procuradora que já conversou com a gente, agora candidata, disse o seguinte, não existe Lei Maria da Paz, existe Lei Maria da Penha e a cada duas horas uma mulher morre no Brasil por ser mulher. Não é mimimi, é crime, escreveu a Gabriela Mansur. Por algumas das repercussões aí na internet desse debate. Turma, são 10 horas e 46 minutos. Para vocês que por um acaso chegaram agora, a gente está discutindo um pouco, repercutindo tudo o que aconteceu ontem na TV Bandeirantes, o primeiro debate com os candidatos à presidência da República, certo? Por favor, Paulinho. Eu falei procuradora e promotora, gente. A Gabriela Mansurês, promotora, desculpe. Muito bem, vamos pela ordem aqui. Ursão havia me pedido, Zoi e Gucas. Por favor, Paulinho. Só uma pergunta para o Ursão, já que ele vai falar. Ursão, você falou aí, se bateu forte em três grandes jornalistas, né? A Vera Magalhães, a Patrícia Campos e a Mônica Bergamo. Será que alguma dessas três... Eu esqueci de bater na Mônica Bergamo, mas calma que dá tempo. Mas você citou ela também. A Thaís Oanhama. Não, porque elas sejam mais, enfim, aficionadas? Não, porque elas são estelionatárias. Claro. Igual a você. Já cruzou um gol. Já cruzou um gol. Não, eu vou explicar por quê, sabe por quê? Já ficou nervoso. Na segunda-feira. Eu vou explicar por quê. Segunda-feira. Já tá nervoso. Eu vou explicar. Calma. Não, tamo vendo. Por favor, continua. Eu acho que você não se viu nervoso ainda, cara. Continua. Eu falo que você... Ah, eu sou nervoso, você virou. Espera aí, espera aí. Eu tomou uma calma, dormindo no travesseiro. Você virou o Hulk. Eu falo porque é o que vocês são e eu explico por quê. Eu vou explicar isso dessa forma. É que você ainda não aprendeu, mas eu sei que você aprende devagar até o final da minha participação. E um dia você consegue. Ele não tá nervoso. Eu vou explicar. Eu não sei. Pareço nervoso? Ah, sim. Só o... Guga, deixa eu te explicar um negócio. O fato de você ficar dizendo que eu tô nervoso, o fato de você ficar dizendo que eu acuso o golpe, não me faz nervoso nem me faz acusar o golpe. Ah, você é assim naturalmente? Senta aí. É, eu sou... Ah, isso é isso que você é normalmente? Ah, desculpa. Eu não achava que você já tava descontando. Vamos lá. Você é naturalmente descontrolado. Você é que aprende. É naturalmente isso. Você vai falar. Eu vou passar a palavra pra você. Vamos lá, Paulo. Eu vou ler a pergunta. Eu vou ler a pergunta. Que a militantezinha travestida de jornalista fez. A cobertura vacinal está despencando nos últimos anos. Em que medida a desinformação difundida pelo presidente pode ter agravado a pandemia de Covid? Você entende que isso não é uma pergunta? São ataques? São afirmações? Nessa pergunta, o que que tá contida? Primeiro, afirmação número um. Que o presidente cometeu desinformação. E que é... Afirmação número dois. Que essa desinformação agravou a pandemia. O que ela faz, a suposta pergunta dela, ela recruta o Ciro e pergunta em que grau. Ela afirma que agravou a pandemia. A pergunta que ela faz é só em que grau. Recrutando o Ciro Gomes pra se juntar ela no ataque ao presidente. Desculpem todos. Pode fazer a pergunta que quiser. Só não pode se fazer dizenta. Isso é um estelionato. Quando um jornalista que tem opinião se faz dizento. Ela fez um ataque e recebeu a resposta que é o que os eleitores do presidente pensam. A Vera é uma vergonha pro jornalismo brasileiro. E isso, essa resposta, tratar uma mulher que é uma mulher que alcançou um alto posto na posição que ela ocupa. Tratar ela de igual pra igual, como seria tratada qualquer pessoa. Isso é feminismo. Isso é acreditar no poder da mulher. E não dizer que só pelo fato dela ser mulher, ela deve ser tratada de forma diferente. Eu não falei da Mônica Bergman, mas posso falar da Mônica Bergman também. Que não sabe a diferença entre um Estado laico e um Estado ateu. Igual você que também não sabe. Ela fala em liberdade teológica, mas quer delimitar a teologia cristã. Transformar ela numa pasta ecumênica que ela tem na cabeça dela, mas que não é a teologia tradicional cristã. Entendam, as pessoas precisam separar o jornalismo opinativo. Pessoas que sentam aqui com coragem. Posso botar o sim? Posso botar o que eu quiser? As pessoas sabem o que eu penso. Eu estou aqui, pago, pra dizer o que eu penso. E eu vou dizer com honestidade ao espectador. Sempre. E é por isso que eu abrir uma live, vão aparecer dezenas de milhares de pessoas. É por isso que a audiência do nosso programa só aumenta. Enquanto os programas que a Vera Magalhães... Você pode rir. Riso é argumento de puta. Olavo de Carvalho. Você é playboy. Você é famosão, hein? Eu estou rindo da sua soberba patética. É engraçado o quanto você tenta se promover. É ridículo. Você parece que não tem autoestima. Eu acho que você tem algum problema de autoestima. Peraí, meus amores. Peraí que eu vou ser soberbo aqui também. Peraí que eu vou rir aqui a ser soberbo também. Só um minuto. Calma. Este programa aqui é dividido. Nós precisamos aqui justamente fazer divisões de tempo. Tem breaks, tem uma série de coisas. Paulinho, você vai falar, mas daqui a pouquinho. Zoe Martínez, por favor. Acho que eu vou ser que vai ser amassada. Vamos lá, meu amor. O que você queria falar que você tinha pedido a palavra? Não, é sobre a Vera. Isso que o Figueiredo falou de que... Porque mulher, o homem não pode responder à altura. Se ela foi desaforada, ela merece uma resposta desaforada também. Merece uma resposta à altura do que ela foi desaforada, você acha? Sim, porque ela podia ter feito... Existem formas de você se posicionar. Existem formas de você fazer a pergunta, Paulinho. E existem formas de responder também, você não acha? Não, existe forma de fazer perguntas incômodas de uma forma que não seja um ataque, entendeu? E ela não só ataca o Bolsonaro, como também o brasileiro. Ela trata o brasileiro como uma pessoa burra, como uma pessoa influenciável. Quer dizer que se o Bolsonaro... E cabe a ele fazer esse papel de alertar e falar, olha, as vacinas podem ter efeitos colaterais, se vacina quem quiser. Em nenhum momento ele impus que o brasileiro tinha que se vacinar. Ele apenas alertou as pessoas que a vacina pode ter efeitos colaterais. Só por isso já o colocam como negacionista, como uma pessoa que não quer que as pessoas se vacinem, que é contra a vacina. Então, quem opta por não se vacinar é um burro que vai com a manada. É isso que a Vera quis dizer? Você responde melhor do que o Bolsonaro, Zui. Não, o Bolsonaro, o Bolsonaro, que é o presidente da República, foi encarregado de comprar as vacinas. Se hoje vocês aqui estão vacinados, você está respondendo melhor do que o Bolsonaro. É, Paulinha, mas você entende que eu não sou o Bolsonaro, eu não recebo o ataque na quantidade que o Bolsonaro recebe todos os dias. É todo dia, o tempo inteiro, manchetes contra ele. Ele é o presidente, Zui. Uma hora perde a paciência, assim como eu também perco você também. Você está confirmando que ele se desestabilizou com uma pergunta. Não, ele apenas falou a realidade, que é uma militante travestida de jornalista. A Vera, gente, foi super anti-PT. Isso não é jornalismo, Paulinha. Participou de todo esse movimento do impeachment. Ou ela é jornalista, ou ela é comentarista. Sim, bate no PT, bate em quem? E ela acha que tem que bater em quem? Ela acha que fez alguma coisa. Ela trouxe uma questão e ela colocou, você respondeu melhor do que o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse respondido o que você falou, eu teria falado aqui. Bolsonaro se saiu bem na resposta à Vera Magalhães. Ele foi lá e respondeu, respondeu com argumentos. Agora não, ele perde o controle e se desestabiliza. Agora, é isso, só isso. Esse jornalista, às vezes, consegue um teatro, às vezes não. Me perdoe. Então, onde estávamos? Qual que era o pedaço aí da treta? Alguém pode me explicar? Falou de corrupção. Eu já falei o que tinha para falar. Vocês estavam brigando, eu sei. Mas o que eu quero entender... Não, deixa eu fazer um ponto aqui. Um apanhado geral. Deixa eu jogar uma pitadinha aqui de tempero. Lulinha. Vamos falar um pouquinho de Lulinha? Porque ele me surpreendeu muito negativamente nesse debate. Muito negativamente. Por quê? Eu vou explicar por quê. O Bolsonaro, por sorteio, teve a sorte. Porque isso é sorte. O cara que começa, necessariamente, é o cara que vai ditar a regra do negócio. Eu me refiro às perguntas de um para o outro. O clima também, é. Pode adjetar a narrativa. E ele foi escolhido. Eu estava na dúvida se o Bolsonaro ia fugir do embate com o Lula ou se ele ia para cima do Lula. E aí a gente entendeu a estratégia do Bolsonaro logo na primeira cartada. Na primeira pergunta você já entendeu como seria o Bolsonaro ao longo do debate. E aí veio a oportunidade do Lula responder. visivelmente, orientado pelos marqueteiros dele, pela equipe dele, a não entrar em embate. Só que, o que o Bolsonaro trouxe, obrigava o Lula a entrar no debate. Obrigava o Lula a responder sobre a questão da corrupção. Não dava para o Lula, como ele fez, do tipo, porque no meu governo os feitos são isso. Amigo, estamos falando aqui de Petrobras. O que você fez na Petrobras? Explica. Ele tinha que ter rebatido isso. Tinha que ter rebatido. Ao meu ver, né? Mas foi o que você falou, Paulinho. Foi muito ruim a resposta. A questão é que o Lula, ele recebeu essa orientação. Isso é um papo de sapatênis que eu estou tendo aqui, vocês entenderam? Não é? Enfim, o Paulinho Figueiredo está dando risada aqui porque eu sei que ele gosta. Estou tentando agradar, obviamente, o meu público. Um beijo para você que é sapatênis também em todo o Brasil. Por favor, Guga. Olha, 2% dele. Paulo, mas eu acho que é isso. Todo mundo achou isso. Eu acho que até quem é Lula não vai dizer que o Lula foi bem nesse debate. A imagem que o Lula passou é que ele não queria participar. Eu acho que ele foi aquado aí porque o Bolsonaro foi. Aí ele foi obrigado. A verdade é a seguinte... Mas errou, Guga. Nem Lula queria. Era uma simples pergunta. Lula e Bolsonaro ficaram no vai e vem, vai e vem. A verdade é que ambos não queriam e depois se viram obrigados a ir pelo contexto. Agora o Lula foi, de fato, orientado pelo marketing, teve a orientação direta para ele não cair em dois temas. Um embate sobre corrupção e sobre comportamento. Religião, não entre em temas religiosos, comportamentais, que vá para essa questão da religião e tente ignorar a questão da corrupção. E apresente os feitos do seu governo. Foi o que ele fez na resposta. O problema é que a pergunta do Bolsonaro foi muito pesada. O Bolsonaro foi o único que ficou tentando ontem rebaixar o nível do debate para virar bate-boca. Para virar acusação. De fato, a estratégia do Bolsonaro era levar para o jogo dele. O jogo do Bolsonaro é rasteiro, é um jogo baixo. E ele queria rebaixar o debate para o bate-boca. Não, mas tem uma dúvida do brasileiro. Não, espera aí, só para eu continuar. Mas o Lula, neste momento, deveria ter ido para o embate, sim. Era o único momento que o Lula precisava responder à altura. Ele tinha o que responder. O Guga, posso falar um negócio para você? Ele poderia apresentar uma série de indícios contra o Bolsonaro. A única que fez algum tipo de oposição ao Bolsonaro no debate foi a Simone Tébit. Já a Simone, sim, valeu. O resto, a sorte do Lula é que a Simone, e o Ciro também, e a Soraya, os três conseguiram bater muito no Bolsonaro. Então, para o Lula, foi aquele jogo que ele jogou parado. Os outros é que atacaram. Ele chegou a levar um gol, só que depois tem alguns momentos razoáveis. Ele ficou num 0x0. E o Bolsonaro, que virou alvo para valer... O Lula foi alvo em alguns momentos, mas o alvo, o maior alvo ontem à noite, foi o Bolsonaro. Inclusive porque ele levou para o campo do machismo. Então, ele levou para um teto de vidro que todo mundo quis explorar. E aí, as mulheres quiseram usar isso contra ele. O Ciro quis usar isso contra ele. E a Simone usou muito bem. E a Soraya, que estava apagadíssima, começou a brilhar justamente a partir desse momento. Então, foi um combo que o Bolsonaro levou. Eu gostei quando a Soraya chamou o delegado. Levou um combo de críticas ali. Para reforçar a segurança. E ficou com a imagem muito arranhada. Foi ruim para o Bolsonaro. O Lula tinha que ter respondido, gente. Era a pergunta mais óbvia. Era a pergunta mais óbvia. Era a pergunta que ele devia estar treinado assim. Mas quem tem pergunta que não dá, você treinou errado. Tem um jeito de ir para o embate, porque deve alguma coisa. Entendeu? Se o Bolsonaro devia ser alguma coisa, o Bolsonaro ia ter a mesma atitude que o Lula. Não, o Bolsonaro mandou muito bem nessa primeira pergunta. Ele já chamou o Lula. Ele poderia não ter chamado. Ele escolheu o Lula. Chamou o Lula. Fez a pergunta azul. Queria que entrasse que virasse essa. Foi mal pra caramba. Mas a estratégia do Bolsonaro era essa. Era ligar ele à corrupção. Outro destaque que eu gostei bastante foi quando o Lula falou, pô, mas eu não fui para Paris e o Ciro Gomes na loja. Você estava preso. Mas é fácil, pois é. Aliás, ele inventou uma fake news, falando que a ONU inocentou ele, sendo que é mentira e já saiu em jornal que é mentira, que é fake news. Falou que até a justiça no Brasil duas vezes o inocentou. E eu queria saber onde que é que está o Alexandre de Moraes e o TSE nessas horas. Ou aí é mentirinha do bem. Aí foi um engano. Até o Bolsonaro, ele falou isso quando ele saiu. Ele falou que deveria ter tido uma checagem sobre o que os candidatos estavam dizendo. Que foram ditas algumas mentiras. Ali no Twitter que ele não tinha falado com a imprensa. Para desmentir alguém. Mas teve esse momento. Ele não falou com a Band. Ali no Twitter que ele tinha saído sem falar com a imprensa no Twitter. Com a Band, que ele tinha que falar. Agora, a Band. Eu só queria fazer... Foi a Band que deu isso. Alguém deu essa fake news. Não, não é fake news não. Ele correu mesmo. Ele não falou com a Band. Depois eu li no Metrópolis que ele via ele no Metrópolis dando a entrevista. Na saída, pegaram ele, alguns jornalistas. Mas ele tinha que falar com a Band. E ele correu. Foi toda a imprensa que deu. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ter levantado. Ele correu. E a imprensa mentiu juntos. Não, porque a Band falou isso no ar. Eu não sei porque você não acompanhou pelo jeito o debate. A Band anunciou isso. Então todo mundo tuitou. Olha, ele não falou. A Band falou ao vivo isso, entendeu? É, falaram ao vivo mesmo. É que ele não viu. E aí você caiu. Você acredita no jornal. Quem manda acreditar em jornal? Não, mas ele não falou com a Band. Isso aconteceu. Eu acredito que a Band é que estava tendo que entrevistá-lo e não conseguiu. Você não está ouvindo, não. O vídeo está no Metrópolis. Você não está ouvindo que ele não foi entrevistar. Eu queria levantar aqui o assunto sobre o aborto e as drogas. Eu acho que o Bolsonaro foi bem nessa questão aí de começar com o Petrolão, com a corrupção no governo. Mas eu senti falta no debate dele levantar essas duas bandeiras aí. Sobre o aborto e sobre as drogas. Que é o calcanhar de Aquiles aí do Lula. Que os marqueteiros e os assessores da campanha do Lula orientam ele sempre a sair fora desses assuntos, porque no começo da campanha ele começava a tentar introduzir esses assuntos na sua campanha e não pegou bem, porque ele queria atrair o voto aí dos evangélicos do pessoal mais conservador. Que é impossível conservador, cristão no Brasil, votar no Lula. Você é um cristão errado. Se você vota no Lula e você se diz cristão, tem alguma coisa errada. Porque cristianismo e ideologia que o Lula defende são duas coisas antagônicas. Então eu senti falta que o Bolsonaro poderia ter trazido isso para o debate. Ele trouxe só uma vez que ia ficar aí sem argumentos. E sobre o Guga, que falou que o Bolsonaro é machista, eu acho engraçado que na sexta-feira o Guga aqui estava tecendo críticas. O Constantino, o Figueiredo e quando foi me criticar falou que eu grito. Essa foi a alegação dele. Eu podia ter me criticado de várias formas, criticado as bandeiras que eu defendo. Mas não, ele atacou o quê? Uma coisa que eu faço no meu dia a dia, que é falar da forma que eu falo. Ele falou que eu grito demais. Eu nunca vi o Bolsonaro te falando que eu grito. Mas na sexta-feira, quando você foi me criticar, você falou que eu gritava. Olha o argumento para atacar uma mulher. Nunca vi o Bolsonaro falando isso para mim. Você grita e manda calar a boca, você é grosseira. Não, eu grito porque é a minha forma de falar mesmo. Não pode ser grosseira, tem que ter educação. Eu falo assim mesmo, eu grito mesmo. Agora, tem várias formas de você criticar. A gente é antagônico, você pensa completamente diferente a mim. Eu não mando você calar a boca, jamais falei isso, hein? A gente vai falar do Bolsonaro, agora, me chama de gritona. Aí pegou mão para você e mostra a hipocrisia do discurso. Hipocrisia é sua, né? Não, e eu não sou feminista, não estou me vitimitando. Você pode me criticar à vontade de falar que eu grito. Agora, as feministas com o discurso... É falta de educação. As feministas ficam falando, não, eu quero um tratamento de igual para igual. Eu quero que o homem me trate de igual para igual. Ontem o Bolsonaro tratou a velha de igual para igual, aí fica se vitimizando. Ai, porque uma mulher não pode tratar dessa forma. Aí você tem que decidir, feminista, se você quer um trato igual ou se quando é conveniente para você, você quer igual, quando é inconveniente, aí você fica se vitimizando. É você que acabou de se encontrar dizendo. Deixa eu só... Eu não, eu não sou feminista. Eu não sou feminista, só estou dando um exemplo da hipocrisia do discurso. Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 27 minutos. Uma outra dúvida, antes de nós entrarmos aí numa pesquisa nova que foi divulgada agora para a gente poder comentar, nós tivemos este primeiro debate presidencial, certo? Teremos o segundo, ou o terceiro, ou este foi o único? E quem vai participar, se tivermos, né? Vocês acham que vai rolar? Vão rolar mais debates? Eu estou um pouco descrente disso, hein? Olha, a real, Bolsonaro e Lula foram amassados pelas mulheres ontem. E eu acho que ambos, que já não queriam ter participado ontem, arrumarão desculpas para não participarem mais. O Bolsonaro, é improvável que ele vá no da Globo. Se ele for, porque ele ataca muito, chegou ontem, inclusive atacando o Bonner, falando que estava lá porque não ia ter perguntas do Bonner, etc. Então, é improvável que ele vá no da Globo. Agora, se ele for, o Lula vai ter que ir. O próximo, o Vini está me avisando aqui no ponto, é o debate da TV Aparecida, dia 13 de setembro, não está confirmado ainda. Ah, ele não vai mais no da Rede TV, já cancelado. O que mais, Vini? SBT, SBT, em parceria com a CNN, quem mais? Veja, Estado de São Paulo, Nova Brasil FM e Terra, que vai ser no dia 24 de setembro, exatamente. Esse pool. E aí o debate da Globo no dia 29 de setembro. Ou seja, praticamente nós estamos falando aí de mais três encontros, né? Seriam no máximo três que eu quero. Agora, vou falar uma coisa. Um outro ponto, que aí talvez o Paulo possa até trazer para a gente, é justamente o formato dos debates, né? Porque foram cinco candidatos, é isso? Ou seis? Quantos candidatos ontem? Seis. Seis candidatos. Isso, naturalmente, faz com que quem não tenha uma intenção de voto tão relevante assim, ganhe um espaço de tempo absurdo, né? Porque se a gente comparar, por exemplo, um candidato que tenha 40% como, por exemplo, o Lula e o Bolsonaro, com uma candidata que tenha 1% ou um candidato que tenha 5, 6%, quem é o maior beneficiado do debate, pelo menos ao meu ver, é quem não tem a intenção de voto e está tendo a oportunidade de debater com quem tem. Ponto. Essa é a primeira questão. Agora, esses outros debates, não seria melhor se eles reduzissem a três, a um top três aí? Bolsonaro e Lula. Lula, Bolsonaro e Ciro, ou Lula, Bolsonaro e Simone Tebbit, aí não sei. Enfim, não seria melhor reduzir isso? O que você acha, Paulinho? Ou não pode? Tem uma questão... Acho que a lei eleitoral impede de fazer isso. Os caras do TSE são chatos. Eles ficam querendo decidir como é que o Brasil vai debater os seus assuntos, os seus candidatos. Simone Tebbit, você pega aí os institutos que você quiser, Simone Tebbit tem 2%, 2% na margem de erro, a pesquisa com margem de erro de 2%, ou seja, pode ser que ela tenha zero. Eu já falei, eu nunca vi, nunca conheci, nunca apertei a mão ainda de um eleitor da Simone Tebbit. E fica sendo chamado os outros dois, Dávila, a outra que nem o apresentador chamou ela de Simone Tronik, nem o apresentador sabia o nome dela. Foi Solange. É, tem óbvio que foi Solange. É, tem óbvio que foi Solange. Ele errou o nome. Ele errou o nome. Pô, pô, pô. Assim, essas pessoas não representam uma parcela significativa da população a ponto de ocuparem um espaço. Porque, assim, o povo brasileiro quer ver o debate entre, principalmente entre os dois, mas, de certa medida, você não pode ignorar alguém que tem, mesmo com os estudos de pesquisa, mas alguém que tem entre 5% e 10%, você não pode ignorar que é uma parcela significativa da população. E bota o cara lá pra debater. Os outros, que façam um debate acessório, que passe no YouTube e vê se alguém assiste. Agora, ficar entrando essas pessoas aí pro sistema de cota de Nanico, isso é uma vergonha. Ô Paulinho, o Vini só me fez uma observação aqui, porque eu fiz justamente esse questionamento e desconhecia dessa lei eleitoral vigente que obriga as emissoras que têm concessão pública a chamar todos os candidatos que tenham representatividade dentro do Congresso Nacional. Ou seja, não foi uma opção da emissora. É pelo tamanho do partido, né? É uma obrigação eleitoral que existe no país. E aí até entraria essa treta do Pablo Marçal também, entendeu? Porque teria representatividade. O prós teria, né? O prós do Pablo também teria. O deputado federal também teria representatividade. Tem certa confusão, mas o sábado tinha uma decisão favorável a ele, né? Mas é uma grande confusão, sei lá. Mas aí ele falou, bom, se sábado, ok, então deveria estar, porque pela lei eu poderia estar. Se a gente seguir a lei, o Pablo deveria estar. E ele não teve a oportunidade de estar, né? O que você ia falar, Paulinho, antes da gente entrar em pesquisa aqui? Vamos lá. Eu ia falar duas coisas especificamente sobre o formato. Primeira questão é o que tornou insuportavelmente chato e que responde um pouco ao que a Paulinha estava perguntando. Por que a gente está falando de Vera Magalhães? Ora, porque o formato da Band resolveu colocar certos militantes lá travestidos de jornalista que se tornaram atores políticos. E aí quando eles se tornam atores políticos, eles entraram no debate e passam a ser alvo de comentários. E a outra coisa que eu ia falar é aproveitar a oportunidade para... Eu tenho que ficar fazendo isso, rebatendo fake news da imprensa. E aí tem uma notícia aqui do Globo. Após debate, Bolsonaro cancela a sabatina e reavalia entrevistas. E uma das sabatinas... A Beirinha compartilhou isso, aliás. E, claro, que a Vera Magalhães... Deixa eu só receber quem está nos acompanhando pelo rádio. Paulo, são 11 horas e 32 minutos. Nós estamos recebendo vocês que nos acompanham no rádio em todo o Brasil. Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, discutindo um pouco a repercussão a respeito do que aconteceu ontem no primeiro debate presidencial na televisão. Pode retomar, Paulinho. Eu estava falando sobre... Aproveitando para desmentir no ar, ao vivo, uma fake news cometida pelo jornal O Globo e retuitada, compartilhada pela Vera Magalhães. Depois vocês não querem que eu fique dizendo que o jornal, jornalista profissional morreu, que o jornal O Globo é um ex-jornal, que Vera Magalhães é militante. Então, eles estão dizendo que após debate, notícia do Globo, Bolsonaro cancela a sabatina e reavalia entrevistas. E aí, estão dizendo que a sabatina que ele cancelou foi a nossa, da Jovem Pan. Olha que coisa absurda. O Fábio Weigarten já foi lá no Twitter do Jornal Globo e falando que a sabatina da Jovem Pan, que seria às sete de hoje, foi adiada para a próxima semana. De fato, a sabatina do Bolsonaro no Jornal da Manhã será no dia cinco, no nosso querido Jornal da Manhã. Então, fake news do Globo. Fake news compartilhada pela Vera Magalhães. Por que fake news? Porque é falso. Não aconteceu. O Bolsonaro não cancelou a sabatina. Quem garante que ele realmente conseguiu? Nem reavaliou a entrevista. Quem garante que ele não reavaliou? Porque viraram a Maidina agora para saber o que o Bolsonaro vai fazer. Não, jornalista. Mas vem para fazer só como é que funciona o jornalismo. Você achou que o Fábio ia falar, realmente, nós pensamos reavaliar, mas agora a gente decidiu que vai. A gente quase amarelou, mas resolveu ir. Meu amigo, é óbvio que eles vão dizer que não. Isso é óbvio, só porque ele falou que não, não quer dizer que é não. Eu confio no jornalista que publicou. É porque você é um bocó. Vou te dizer o que acontece. Não, é você que é um militante do Bolsonaro. Sabe o que você faz? Você que é uma boca de alunos. Você sai aqui do programa, você sai aqui do programa, você vai lá na diretoria de jornalismo, você vai lá e perguntar e você vai descobrir que desde sexta-feira, muito antes do debate, já havia sido feita essa remarcação. O problema é que você fica cometendo essas bobagens que você comete justamente porque você acredita no jornalismo. Você não sabe se depois do debate ele reavaliou ou não. Isso aí não tem como a Jovem Pan saber não, meu amigo. A Jovem Pan não tem como saber se lá no escurinho dos bastidores da equipe dele ele pensou em reavaliar. É você, não tem nem a diretoria sabe. Que bobagem que você falou. A diretoria não sabe? Não, não sabe. Isso é dele. Ele pode ter reavaliado. Foi remarcado. Ah, ele reavaliou. Foi remarcado. Deixa eu chamar o VAR aqui. Está remarcada oficialmente, dita inclusive pela diretoria da Jovem Pan News, a sabatina com o presidente da república para o dia 5 de setembro. Certo seria. Hoje foi remarcado para segunda-feira, dia 5 de setembro. E segundo a própria diretoria da Jovem Pan, foi remarcado na sexta-feira, dia 2 de setembro. Tchau.